Olha, amigo, eu tô com a minha consciência limpa. Como você tá com a sua consciência limpa? Não foi você que puxou o tapete do cara pra pegar o lugar dele no seu serviço? Ah, mais ou menos, mas eu tô com a minha consciência limpa. Fala, DBV lindos, tudo beleza? Aqui quem vos fala é a Carol, da DBV Mania. Tudo certinho? Nós estamos fazendo uma série sobre a lei. E hoje nós vamos falar sobre manter a consciência limpa. E você aí, já quer manter a consciência limpa? Já curte esse vídeo aqui no Feliz Set Play. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e aproveita e depois dá um pulinho lá no nosso canal DBV Mania. Curte lá também, compartilha que você vai ajudar demais a gente, beleza? Querido, vamos conversar aqui, você e eu e você. Sim! Você já deitou a cabeça assim no travesseiro? Rola pra um lado, rola pro outro, rola pro lado, rola pro outro. E não consegue dormir porque você fica pensando em alguma coisa errada que você fez? Isso daí é ter a consciência suja. Pois é, é não ter a consciência limpa. Como é que eu vou ter então a minha consciência limpa? Como é que eu vou conseguir deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir em paz? Tranquilo, contando carneirinho. Simples, é só não fazer nada de errado. Ah, que da hora. Gostou dessa dica? Ponto. Simples, né? Você não fizer nada de errado, você vai ter a consciência limpa sempre. Simples. Mas muito difícil. Eu vou dizer até uma coisa pra vocês. Impossível. É ou não é? Afinal de contas, todos somos pecadores. E é muito difícil você nunca fazer nada de errado. Então, como é que eu vou ter a consciência limpa se eu sempre vou errar? Olha só. Só tem uma regra pra você conseguir ter a consciência limpa mesmo sendo pecador. É você estar pertinho de Jesus. Porque quando você está pertinho de Jesus, você faz a coisa errada e pede perdão pra ele. E quando você pede perdão pra Jesus pelas coisas erradas que você fez, ele pega o seu pecado e joga no fundo do oceano. Tem até uma charge que você coloca lá, né? Proibido pescar. Porque é isso que Jesus faz com o seu pecado. Ele joga no fundo do oceano. E aí então, depois que você pediu perdão pra Deus, aí meu filho, pode dormir tranquilo. Porque de verdade a sua consciência pode ficar tranquila. A sua consciência pode ficar limpa. Claro que a gente pode dar uma ajudazinha, né? Por exemplo, sabe aquela musiquinha das crianças? Cuidado o olhinho que vê. Cuidado o olhinho que vê. O salvador... Conheça essa música, mas eu sempre gosto de dar uma cantadinha. Então, seguinte. Essa música indica o quê, galera? E tudo que você vê, tudo que você ouve, as companhias que você tá. Tudo isso invade a sua mente. E pode invadir a sua mente de uma forma tal que você vai fazer coisa errada. Até quando você não está fazendo nada. Hã? É. Você vai pensar, por exemplo, coisas erradas. Você vai escrever coisas erradas. Você vai conversar coisas erradas. É, gente. Por quê? Porque você só se alimentou de coisas erradas. Tem que tomar cuidado com o que você leva na cabeça. Não. Não tô falando desse boné maravilhido que você encontra no nosso site www.dpvmania.com.br. Tanto esse boné, quanto essa camiseta e quanto vários produtos do Feliz Set Play você encontra no nosso site. É verdade, galera. Esse negócio de série, de filme, é muito sério. Muito sério. Você acha que... Não, eu não tô fazendo nada de errado. Né? Nada de errado. Eu não passei a pele em ninguém. Eu não menti e tal. Mas você enfia na sua cabeça um monte de série podre. É verdade. Para com esse negócio de batachinha frita 1, 2, 3, sabe? Round 6, round 6, né? Para com isso. Isso é só violência, morte. Sabe? É prazer de ver as pessoas morrerem. Credo. Ou então você vai lá pro Gossip Girl Gear, sei lá como é que fala. Que é a garota do blog. Já ouviram falar dessa? Também, gente. Só mostra luxúria. Sexo, adolescente. Sabe? É um querendo passar a perna em cima do outro. Um que... Gente, o que que é isso? Todo mundo que nós estamos, sabe? É MMA e não sei o que... Gente, para com isso. Se você só assistir isso, você vai ter a consciência suja o tempo inteiro. Por quê? Porque você vai tá lavando a louça, você vai tá pensando nisso. Você vai tá lá arrumando seu quarto, você vai tá pensando nisso. E aí é o que eu falei, né? Pois é. Aí você nem perdão vai pedir pra Deus. Por quê? Porque nem que você ache que você tá fazendo alguma coisa errada. Quer ver? Vou contar uma história pra vocês. Fui pra praia esse final de semana. Vocês separaram na minha cor? Eu fiquei sabendo só através dos meus amigos, né? Olha, peguei um bronze, gente. Fazia tanto tempo. Fazia sete anos que eu ia na praia. E eu fui na praia. E vocês acreditam que quando nós voltamos pra casa que a gente alugou, entraram na nossa casa e fomos roubados. Pois é, gente. Roubaram um monte de coisa da gente. Roubaram roupa, tênis, celular. Não só meu, né? E do Ricardo, mas também da galera que tava com a gente, dos nossos amigos. Roubaram a gente e a gente ficou muito triste. Assim, eu não conheço o coração dos bandidos, né? Eu não sei como é que eles estão, mas tudo leva a crer que eles não deitaram lá no travesseiro e ficaram, ai, a gente roubou os caras, coitado dos caras, tadinho dos caras. Eu acho que eles não fizeram isso. Na verdade, eu até torço pra que eles se arrependam, né? Por favor, bandido, se você está ouvindo este vídeo, se arrependa do seu pecado, por favor. Mas, normalmente, quando os bandidos fazem muito isso, né? Lógico que o Espírito Santo sempre tá lá tocando, mas vira uma coisa rotineira, né? E ele acaba deitando e dormindo em paz. Porque acha que aquilo tá de boa. Acha que aquilo é tranquilo. É a mesma coisa quando você invade a sua mente cheia de coisas ruins. Tem uma hora que você acha que aquilo é tranquilo. Agora, se você fizer alguma coisa de ruim, né? Tipo, passar a perna em alguém, né? Contar uma mentira. Inventar uma história louca pra poder passar num concurso. Sei lá, sabe? Quando você faz uma coisa muito errada, que você não tá acostumado a fazer. E você tiver essa consciência pesada, essa consciência suja. Você ajoelha, ajoelha e fala. Senhor, por favor, me perdoa por esse pecado. Eu tô muito arrependida. E se você não consegue se arrepender, porque às vezes acontece, né? Você não consegue se arrepender do seu pecado. Você ajoelha mesmo assim e fala assim. Senhor, eu não consigo me arrepender. Por favor, me ajuda a me arrepender. Porque tá muito difícil. Eu não consigo nem me arrepender. Mas é sério. Fala pra Jesus. Rasga seu coração e conta pra ele como tá difícil você até se arrepender. E aí, meu filho? Aí, minha filha? Vou dizer pra você. Já era. Tá perdoado. Tá selado. Já era. E aí você pode dormir tranquilo. Última dica que eu vou dar pra vocês. Se mesmo assim, se mesmo quando você pedir perdão pra Deus, se mesmo quando você chorar ali e falar Senhor, me perdoa, ou Senhor, me ajuda a me sentir arrependido do meu mal, você continuar com esse sentimento de culpa, foge. Porque isso vem do maligno. Isso vem do diabo. É o diabo que fica lá querendo que você se sinta culpado, querendo que você se sinta mal, sabe? É o diabo que quer isso pra você. Porque Deus não faz isso. Deus te perdoa. Então foge desse sentimento de culpa, foge disso, porque é o inimigo querendo te levar pra baixo. Poder vencer ao diabo satanás. Olha aí, galera. Eu sei que às vezes não é muito o seu, né? Tipo assim, passar a perna de alguém no meu serviço, né? Você é adolescente, você às vezes é muito jovem. Mas tem coisas pequenas que fazem você fazer coisa errada que às vezes você não nota. Colar na prova. É errado demais, galera. Porque aquela nota não é sua. Aquela nota do seu colega ou da cópia que você fez ali no papel. Não é sua. Não é sua. Copiar a especialidade rapidão ali só pro rejuízo. Gente, coisas pequenas que podem fazer você ter a consciência suja. E qual é a regra número um pra ter a consciência limpa? Comunhão. Porque se vocês tiverem comunhão com Jesus, se você orar, se você ler a Bíblia, se você falar com ele o tempo todo, sabe o que vai acontecer? Ele vai falando no seu ouvidinho e você vai se ligar. Você tá fazendo coisa errada e vai pedir perdão pra ele. Entendeu? Entendeu? Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha. Fala pra galera do Sete Cantos da Terra. E a gente fica aqui com essa mania de ser. Bebe. Tchau. 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 Tchau.